Monster Hunter Rise é um Monster Hunter que foi lançado para Switch Já passou de 5 milhões de unidades vendidas insano Todo mundo está elogiando muito o jogo realmente Eu não joguei, não sou muito Monster Hunter Mas o jogo está sendo muito, muito elogiado E realmente esses números são inacreditáveis Nintendo Switch está se tornando uma das melhores plataformas para se lançar um jogo Sabe? O problema do Nintendo Switch é que é o hardware, né? Então assim, muitas empresas têm dificuldade Porque tem que ter uma equipe inteira só para fazer o port para o Nintendo Switch Às vezes não dá Mas lançar o seu jogo para o Nintendo Switch É um negócio que está dando muito dinheiro agora Porque está vendendo que nem louco